Olá, meu nome é Bruno Hideki Ogata, eu sou estudante do terceiro ano do curso de medicina da Unicezumar, campus de Maringá. O meu orientador é o Marcel Pereira Rangel, docente do curso de medicina e o tema do trabalho que eu irei apresentar hoje é violência contra os idosos, uma análise durante os tempos de pandemia. Bom, gostaria de introduzir a minha apresentação, né, falando um pouco mais sobre a transição demográfica brasileira, nós conseguimos observar aqui esses gráficos que durante esses anos nós tivemos uma mudança da pirâmide etária, então a base que antes era larga, ela se tornou mais estreita e o seu ápice se tornou largo e a tendência é que isso continue acontecendo. Isso nos demonstra que está acontecendo no Brasil e também no mundo o envelhecimento da população. Graças a esse envelhecimento da população, surge também a discriminação e também o preconceito contra esses idosos, o que só colabora para a violência contra eles. Segundo um estudo que foi feito no Brasil...